Chegou o Monopoly no McDonald's. Cenas assim vão se repetir muitas vezes. Promoção Monopoly. Um só jogo. Três formas de ganhar. Carros, TVs, notebooks, tablets, videogames, smartphones com crédito, câmeras, viagens e milhões de prêmios instantâneos. Um a cada quatro selos pode estar premiado. Monopoly no McDonald's. Avance até o site e participe.